Toca Livros apresenta O Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova apresenta Fortes na Tribulação, de Padre Fabrício Andrade Livro da Editora Canção Nova Leitura Padre Fabrício Andrade Para início de conversa Algumas vezes, em casa ou no trabalho, somos surpreendidos por algumas visitas inevitáveis. Quando percebemos, já estão em nossa presença. Certamente, se tivéssemos tempo hábil, não as receberíamos ou adiaríamos este momento. Mas é claro que não agimos assim com a nossa visita inesperada. Ao contrário, acolhemos-la e fazemos sala. Tal realidade, já experimentada por todos, também se aplica a uma visita que sabemos um dia chegará, mas que tentamos adiar ao máximo, a visita da Senhora Tribulação. Mal educada de nascença, chega sem avisar e quando menos esperamos está na nossa vida. Como se não bastasse a sua presença, sempre traz consigo vários problemas. Se pelo menos nos respeitasse e se retirasse quando solicitamos, esgotados de tentar suportá-la, mas ela finge que não nos ouve. Enquanto o tempo parece esquecido por ela, para nós, sua visita parece eterna. Mas enfim, ela chegou. E agora, o que fazer? Aprenderemos a transformar a indesejável visita da Senhora Tribulação num tempo de crescimento humano e maturidade na fé. É sobre isso e umas tantas coisas que vou falar a você, deixando claro que minha pretensão não é lhe ensinar uma mágica que desaparecerá com os seus problemas. Na verdade, se eu soubesse fazer isso, já o teria feito eu, em primeiro lugar, com os meus próprios. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, chamo-a, sim, agora, mas, ao longo dessas páginas, gostaria de poder lhe chamar de um jeito mais íntimo e pessoal. Não pretendo engrossar a lista de obras cuja proposta é oferecer o que você quer ouvir, e sim lhe falar o que você precisa ouvir. Direi verdades conhecidas por todos com os quais convive, e talvez até já ditas, mas ignoradas por você. Não lhe darei respostas prontas, uma vez que você deve chegar às conclusões necessárias por si só. Mas é bem provável que já as conheça, porém, não teve coragem de assumi-las ou dar o passo para a maturidade. Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro. Para início de conversa Algumas vezes, em casa ou no trabalho, somos surpreendidos por algumas visitas inevitáveis. Quando percebemos, já estão em nossa presença. Certamente, se tivéssemos tempo hábil, não as receberíamos ou adiaríamos este momento. Mas é claro que não agimos assim com a nossa visita inesperada. Ao contrário, acolhemos-la e fazemos sala. Tal realidade, já experimentada por todos, também se aplica a uma visita que sabemos, um dia chegará, mas que tentamos adiar ao máximo, a visita da Senhora Tribulação. Mal educada de nascença, chega sem avisar, e quando menos esperamos, está na nossa vida. Como se não bastasse a sua presença, sempre traz consigo vários problemas. Se pelo menos nos respeitasse e se retirasse quando solicitamos, esgotados de tentar suportá-la, mas ela finge que não nos ouve. Enquanto o tempo parece esquecido por ela, para nós, sua visita parece eterna. Mas enfim, ela chegou. E agora, o que fazer? Aprenderemos a transformar a indesejável visita da Senhora Tribulação num tempo de crescimento humano e maturidade na fé. É sobre isso e umas tantas coisas que vou falar a você, deixando claro que minha pretensão não é lhe ensinar uma mágica que desaparecerá com seus problemas. Na verdade, se eu soubesse fazer isso, já o teria feito eu, em primeiro lugar, com os meus próprios. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, chamo-a, sim, agora, mas, ao longo dessas páginas, gostaria de poder lhe chamar de um jeito mais íntimo e pessoal. Não pretendo engrossar a lista de obras cuja proposta é oferecer o que você quer ouvir, e sim lhe falar o que você precisa ouvir. Direi verdades conhecidas por todos com os quais convive, e talvez até já ditas, mas ignoradas por você. Não lhe darei respostas prontas, uma vez que você deve chegar às conclusões necessárias por si só. Mas é bem provável que já as conheça, porém, não teve coragem de assumi-las ou dar o passo para a maturidade. Quero acolhê-lo, provocar o seu melhor, embora precise mexer no seu pior, chorar com você, rir de você e com você, redescobrir a esperança, acordá-lo para a vida, mostrar que provavelmente metade do seu pesadelo se deve a você mesmo, apontar as pistas da presença de Deus nesse tempo, para que você o procure sempre mais. Nosso Deus brinca de pique-esconde, sempre com o objetivo de que você se encontre com Ele. Este livro é apenas um meio de lhe provar que você precisa encontrar-se com Deus, de uma forma nova e ou mais profunda. Depois desse encontro, tudo irá mudar, e você jamais será o mesmo. Pense bem se está disposto a inclinar os seus ouvidos para palavras e direções que certamente o levarão a Deus e que, sem dúvida, serão exigentes e provocadoras de respostas novas frente aos desafios apresentados pela vida. A escola da vida sempre nos aplica avaliações e provas em tempo integral, e para celebrarmos mais adiante a nossa aprovação, é necessário nos submetermos a elas. A reflexão que faço não esgota o assunto. Meu único propósito é ajudar na resposta que você livremente pode dar aos sofrimentos e às tribulações. Provavelmente não conseguirei ajudar a todos, mas gostaria de prestar esse serviço a você. Se essas páginas puderem socorrer-lhe, já terei alcançado o objetivo. Será uma conversa a dois, um bate-papo, que não irá dispensar a sua resposta concreta. Escreva esse livro com a ousadia consciente de quem sabe que oferece muito pouco, como aquele menino do Evangelho, que apresentou seus cinco pães e dois peixes. Muito pouco, porém, tudo o que ele tinha. O desafio era alimentar uma multidão. Mas o que é isso para tanta gente? E justamente o pouco oferecido foi multiplicado por Jesus, possibilitando saciar a fome das pessoas. Que essa verdade do Evangelho se cumpra na sua vida ao escutar esse livro. Peço já a Deus que atualize o milagre de multiplicar o pouco em benefício da necessidade de uma multidão. Então, outra vez, o Senhor será movido por sua compaixão e todos poderão se fartar do banquete que Ele mesmo oferecerá, para assim sermos fortes na tribulação. Mantenha o teu coração firme e ser constante. Inclina teus ouvidos e acolhe as palavras inteligentes e não te afobes no tempo da contrariedade. Capítulo 1 Um convite para você Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos Passemos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus do jeito como estava consigo no barco e outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio! Cala-te! O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros. Quem é este a quem obedecem até o vento e o mar? Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. A palavra de Deus é viva e atual. O exato momento em que você ouve este livro dia ou noite não importa para Deus pois sua ação é para além do tempo. Tanto faz se é manhã, tarde, noite ou madrugada. O convite do Senhor é o mesmo feito aos discípulos. Passemos para a outra margem. Um dia, finalzinho da tarde, eles, os discípulos, foram convidados por Jesus para um passeio de barco até a outra margem. O que poderia dar errado? Entre eles, haviam os pescadores por profissão e Jesus estava com eles. Então aceitaram, sem pensar duas vezes, a proposta de Jesus. Ir em direção a outra margem significava se lançar numa viagem pelo alto mar, naquele mar de Tiberíades que eles tanto conheciam. Porém, embora aquele mar fosse geograficamente um grande lago, ele reservava surpresas inesperadas, como os mais longínquos e extensos mares do mundo. Não sei se sua vida tem sido um lago ou um mar, mas certamente ela também lhe revelou ou está revelando por esses tempos surpresas inesperadas. Aquele mar calmo da sua vida, há algum tempo, tem passado por diversas tempestades, verdadeiros maremotos e tsunamis. Eles despediram a multidão e levaram Jesus do jeito como estava consigo no barco. Aqueles discípulos não perderam tempo. Assim que receberam o convite, entraram no barco do jeito como estavam. O convite é de Jesus, mas a resposta é sua. Você não será carregado ou empurrado, e sim tomará uma decisão livre e responderá ao Senhor. Desse modo, ao longo da nossa viagem, você será ativo, fará escolhas, tomará decisões, renunciará, mudará de posição, romperá com uma mentalidade velha e tantas outras coisas que viveremos juntos com Jesus nessa viagem. Sinceramente, ela será exigente e sem disposição de mudar, crescer e vontade de superar seus problemas, o melhor é que não prossiga na escuta desse livro. Jesus mesmo é que tomou a iniciativa de nos convidar, ou seja, isso é graça de Deus, é um dom. Sem explicar o porquê da sua escolha, Ele nos selecionou, a mim e a você, para entrar nesse barco e experimentar uma transformação, algo novo nas nossas vidas. Então, o convite está feito. Qual é a sua resposta? Vai entrar ou não nesse barco? Pode fazer as contas e pensar bem. Eu espero pela sua decisão. Mas vamos combinar o seguinte, se você optar por prosseguir na escuta, terá que ir até o fim. Como quem põe um pé no barco e deixa o outro na margem do rio, logo não mais conseguirá se manter em pé à medida que o barco se afastar. Você precisa tomar uma decisão agora. Ou vem por inteiro nessa viagem ou para por aqui. Darei um tempo para você pensar. Se prosseguir na escuta, saberei que aceitou entrar conosco nesse barco e enfrentar essa viagem. Estou torcendo pela sua decisão e lhe esperando mais adiante. Pense bem. Se prosseguir, teremos um caminho juntos a percorrer. Olá! Que bom que você chegou aqui. Se você está ouvindo, significa que aceitou o convite do Senhor e já está conosco nesse barco. Você fez uma bela escolha e sei que não se arrependerá. Já conseguiu prosseguir na escuta. Agora vamos juntos com Jesus passar de uma margem para a outra. Há uma música linda e profunda interpretada pela Iliana Ribeiro que pode nos ajudar a viver essa experiência de abandono e confiança em Deus. Barco à Vela Insisto em perseguir meus desejos Insisto em só fazer do meu jeito Me perco querendo ser Deus em mim Escolhe malquinha e escolhe só Quem deixa Deus ser Deus ver melhor Aquilo que os olhos não podem ver Por isso deixo aqui meu querer Por isso deixo aqui meu querer Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprover Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Barco à Vela Barco à Vela solto pelo mar Vou pra onde o vento do Senhor levar Insisto em perseguir meus desejos Insisto em só fazer do meu jeito Me perco Me perco Me perco Querendo ser Deus em mim Escolhe mal quem escolhe só Quem deixa Deus ser Deus Ver melhor Aquilo Que os olhos não podem ver Por isso deixo aqui meu querer Por isso deixo aqui meu querer Por isso deixo aqui meu querer Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprover Cala o meu querer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer E Deus quer, barco a vela solto pelo mar, vou pra onde o vento do Senhor levar. Muitas das nossas tribulações se agigantam porque vão contrárias às nossas vontades, fazendo-nos viver o que não desejamos e sofrer dobrado. Ao achar que tudo deveria acontecer do nosso jeito, que pensamos ser o melhor, insistindo nisso com todas as forças, multiplicamos os nossos sofrimentos no tempo da tribulação. Insisto em perseguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito, me perco, querendo ser Deus de mim. Já parou pra pensar que tudo pode estar difícil hoje na sua vida porque insiste para que tudo aconteça do seu jeito, no seu tempo? E quando as coisas fogem do seu controle, você logo se desespera e faz de tudo para retomar o controle da situação. Possivelmente, você está sofrendo de uma forma de tentação sutil e disfarçada, de ser sempre o dono da verdade. Cheio de boas intenções, você quer ser Deus da sua própria vida. Assim, muitas das nossas tribulações estão ligadas ao fato de que queremos ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. E tudo pode piorar se nos perdermos ao longo da vida brincando de sermos deuses de nós mesmos. Ao fazermos nossas escolhas sozinhos, de acordo com o nosso pensamento, sem enxergar toda a verdade e a realidade à nossa volta, ferimos pessoas e acabamos feridos também. Com o excesso de peso, esse grande barco da nossa vida apresenta dificuldades em deslizar com velocidade e beleza pelo lindo mar. Mas que peso é esse? O peso do meu querer. Devemos abandonar, abrir mão do nosso querer, para que ele possa realizar livremente em nós aquilo que é o seu desejo, que seguramente é melhor e maior do que o nosso. Somente libertos do nosso querer, poderemos ser impelidos pelo vento do Senhor, pelo seu Ruá, pelo seu Espírito Santo, dando ao Senhor a guia das nossas vidas para que ele nos leve para onde, quando e como quiser. A condição é calar o barulho insistente do nosso querer e, assim, aprender a fazer o silêncio necessário para ouvir o que Deus quer de nós, aceitando ser como um barco à vela que se submete ao vento do Senhor. E onde será que ele nos levará? Ainda não sabemos, mas o importante é que seja ele a nos conduzir. Quando Jesus convidou os discípulos para atravessarem juntos a outra margem, provocou neles uma resposta de confiança e abandono. Imediatamente eles despediram a multidão e foram com Jesus. Toca Livros, baixe o aplicativo e termine essa história conosco.